Pense no bichinho esfomeado, minha gente. Essas galinhas, ó. Desde manhã que elas ficam aqui na porta. Logo de manhã elas vêm atrás de comida. Logo de manhã elas ficam aqui na porta. E no finalzinho assim de tarde, como está agora, elas ficam ali na porta todas esperando comida. É até trabalhadora, até trabalhadora. E roça é isso, meus amores. Roça é essa paz. Ah, teve uma seguidora que ela pediu pra me mostrar... Mostrar o quê, meu Deus? O pé de graviola. Aqui tem um pé de graviola. Vamos lá, vamos lá comigo. Que eu vou mostrar agora que é tudo ao vivo e há cores. Nada é fake news. Você está entendendo? Vamos lá. Tem pé de graviola aqui, minha gente. Ah, mas doida, bandido, é doida. Olha, meus amores. Aqui tem, ó. Pé de graviola. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha que coisa gostosa, olha. Graviola, olha. Olha aí a graviola, o tamanho. Gente, esse pé de graviola, ó. Esse pé de graviola lota. Meus amores, não reparam não que está ventando, viu? Lota. Tem mais por aqui. Não sei aonde. Já arrancaram lá. Lá em cima tem mais, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Enfim. Mostrei, né? A seguidora queria ver o pé de graviola. E por aqui tem pé de tudo, gente. Milho, feijão. É, esse mês a gente já tentou, a gente já tentou, ó. A gente já colheu milho, bastante. Estamos no mês de setembro, ainda tem milho. É época de colher feijão também, entendeu? Isso aqui, gente, é um galinheiro. Essas galinhas tá doida. É o galo que corre na tarde da galinha, igual a doida. Vá, tá com milho, vão. Vão. Esse galo que fica... Não, você vem pra cá que você vai ver. São nojentos. Bicho nojento. Ai, ai. Olha, meus amores, o pôr do sol, ó. O sol já está se pondo. O sol já está se pondo, minha gente. Tem duas coisas que eu amo mais aqui na roça. É o amanhecer, que a gente vê aquele sol lindo, né? Quando tem sol lógico. E o entardecer, por causa desse pôr do sol maravilhoso. Entendeu, minha gente? E aqui na roça a gente tem de tudo, graças a Deus. Não nos falta nada, nada, nada. É o que eu falo. Roça é vida. Aqui, gente, ó. É tudo plantação de milho, ó. Milho, ó. Milho. 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 Tudo milho. Milho, 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 milho. É milho, 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 milho. E feijão. Entendeu? Vou mostrar pra vocês a sacada de milho que a gente já colheu. Venha comigo. Tem feijão, viu? Eu falei milho, foi? É feijão. Tem feijão. Recapitulando, voltando. Vou mostrar pra vocês a sacada de feijão que a gente já colheu. Venha. Olha, minha gente. Isso aqui é feijão, ó. Feijão plantado aqui e colhido aqui, ó. Feijão plantado aqui e colhido aqui. Tem essa sacada. Essa aqui já tá encomendada, tá vendida. E tem essas duas sacadas aqui também, ó. Ó. Peraí. Tudo feijão, minha gente, ó. Ali também é feijão. Aqui já tá basicamente tudo vendido. Tudo vendido. E já tá quase tudo vendido. O pessoal encomenda. Encomenda um saco. Meio saco, entendeu? Depende muito da condição da pessoa. Esse galo. Vou jogar na panela. Entendeu, meus amores? É isto. Roça é vida. Roça é essa paz, ó. Essa tranquilidade. É esse lazer. É poder viver. Isso é uma dádiva de Deus. Esse dia eu vi um comentário de um amigo que falava. Ai, eu não tenho coragem de morar em roça. Não é nem questão de ter coragem de morar em roça. Hoje em dia é um privilégio que a vida nos oferece. E Deus nos dá essa oportunidade. Ei, curta para mais vídeos. Se você gostou, deixe. Curta para mais. Que todos os dias eu vou postar aqui algo da roça. Colhendo milho, feijão, plantando, colhendo, andando, correndo. Não interessa. Venha para a roça conosco. Beijos!